Fala, fala pessoal, Tenda do Scrap, eu sou Antônio Barbosa e estou aqui para mais um super vídeo. Hoje a gente vai apresentar para vocês a Cropia Dial, a ferramenta que voltou para a nossa loja e é o sonho de consumo de todo artesão. Aqui nós temos uma variedade de ilhoses que serve como complemento na atividade com essa ferramenta. Então eu reservei aqui do lado esquerdo alguns elementos para a gente trabalhar e eu tentar explicar um pouco mais sobre essa ferramenta para todos vocês. Bom, a Cropia é um alicate desenvolvido pela empresa American Crafts, que é a maior empresa de artesanato do mundo e essa ferramenta é fundamental porque, além de fazer furos, e aqui o interessante é que ela dá duas possibilidades de furo, ou seja, dois tamanhos diferentes, sendo três dezesseis avos ou um oitavo. E a depender do tipo de trabalho que você vai desenvolver, você poderá habilitar um dos dois aqui. Temos também um limitador. Esse limitador é muito interessante porque se você quiser criar uma unidade de medida padrão do furo até a margem, é esse recurso aqui que vai te permitir fazer isso. Então temos esse limitador do lado direito e do outro lado também temos esse limitador aqui onde você poderá ajustar. Além de fazer os furos, ela também permite a aplicação do ilhose. E é por isso que eu trouxe aqui essa variedade que também está presente no site Tenda do Scrap. Bom, eu falei que essa ferramenta furava uma série de elementos e eu vou mostrar para vocês aqui parte desses elementos, ok? Então a primeira atividade que a gente vai fazer um furo aqui é num CD, uma mídia de CD convencional, ok? Então vamos lá. Vou posicionar aqui a crop. Perceba que é muito simples o encaixe. E aqui eu falei para vocês, ó, o limitador. Então vamos imaginar que você queira furar um centímetro. Então eu venho aqui, posiciono na distância de um centímetro para fazer o furo, né? Ah, um centímetro e meio. Venho aqui, posiciono para fazer o furo. E aí eu vou simplesmente, olha só o encaixe, furar. Percebam, pessoal, vou até virar aqui o lado, que é perfeito o furo. Então muito interessante essa ferramenta. E perceba lá a facilidade, né? É uma ferramenta que não vai exigir de você uma força, ok? No momento do furo. Então, utilizamos aqui uma mídia de CD para fazer esse furinho. Vamos trabalhar com outro material. Vamos trabalhar agora com uma placa roller para fazer esse furinho também. Legal? Vamos lá. Vou simplesmente posicionar e pressionar. Posicionar e pressionar. Posicionar e pressionar. Olhem só a quantidade de furos que ela foi capaz de fazer. E graças ao ajuste que aqui está, eu consigo fazer essas medidas padronizadas. Ou seja, uma distância padrão do furo até a margem em qualquer furo que eu faça. Isso é muito, muito importante, pessoal. Vamos para mais um material aqui. Agora está essa pequena tampinha aqui. MDF. Que é um material muito mais resistente, pessoal. Então vamos lá. Ah, será que ela é capaz de furar? Sim, ela é capaz de furar. Vou apenas posicionar a crope aqui onde eu quiser. Vamos imaginar que o furo eu quisesse fazer aqui. E vou pressionar. Olhem só que maravilha o furo, pessoal. Olhem só. O furinho perfeito sem fazer força. E isso é o mais legal dessa ferramenta aqui. E vamos para o acetato, que muita gente utiliza e as pessoas... Será que corta acetato? Vamos lá. Vamos ao acetato. Temos aqui o acetato. A letrinha A. Eu venho aqui. Vou posicionar e vou simplesmente... Nossa. Corta, gente. Olha só. Parece que você não está cortando nada, nada, nada. Conseguem ver o furinho? Olha o furinho aqui. Impressionante trabalhar com essa ferramenta. Realmente é uma ferramenta muito legal. Poxa, Antônio, muito bacana. Estou gostando de tudo que você está mostrando aí. Mas e agora? Só faz furos? Não. Ela também faz aplicação do ilhós, tá? E aí eu já tenho aqui um ilhós reservadinho para a gente trabalhar. Vocês estão vendo aqui na bancada uma variedade de cores e modelos. E aqui eu tenho já um ilhós. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar o ilhós onde eu quero. Vamos imaginar que fosse aqui, tá? Vamos imaginar que fosse aqui. E aí, olha que interessante, pessoal. Aqui eu vou ter essas cabeças giratórias. A depender do tipo de ilhós que você tenha que utilizar, você vai ter que selecionar um modelo desses cubinhos aqui. Como que eu faço a seleção? Eu só vou pressionar, girar e aqui, olha, eu vou conseguir escolher se eu quero, no caso, o mais fino ou esse aqui um pouquinho mais grosso, tá? Eu venho aqui, a mesma coisa. Eu consigo selecionar os cubinhos de acordo com o ilhós. Antônio, como que eu vou saber qual ilhós eu vou utilizar de acordo com a minha própria dial, de acordo com o trabalho? Quando você adquirir as ferramentas, né, você vai ver que aqui tem uma explicação. E nessa explicação, vem dizendo qual é o formato que você vai ter que habilitar. Então, tá tudo sendo descrito aqui. O padrão, o que mais a gente vai utilizar é o que quando você adquirir já vai ver, que é essa parte mais arredondada e essa parte mais aguda. Essa parte mais aguda, ela servirá para o seguinte, para você encaixar o topo, o topo aqui do meu ilhós. Uma outra característica é que quando você adquirir a própria dial, vai ter escrito aqui, ó, base. Ou seja, sempre a base tem que estar voltada para a base de corte, tá? Então, essa é a posição que você vai fixar aí a sua mão no momento do manuseio. Bom, fazendo isso, eu vou posicionar aqui, vamos lá, escapou. Venho aqui, posiciono o ilhós. Venho aqui, posiciono o ilhós na cabecinha do cubo, né? Lembra que essa parte aqui, ela era mais oval? Por que que ela é mais oval? Porque ela vai ter a função de abrir o ilhós, tá? Então, eu vou pressionar aqui e olha só. Olha o movimento que foi feito, pessoal. Conseguiram? Essa parte mais oval foi capaz de abrir. É uma espécie de uma flor que é criada no momento que a gente pressiona. E aí, nós temos a nossa primeira aplicação. Eu até separei, pessoal, para vocês aqui, um outro elemento fora, para vocês entenderem o que faz, né? Esse ato de pressionar. Então, acaba abrindo o ilhós. E é essa abertura em formato de flor que permite essa fixação na área que você estiver trabalhando. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação. Falei um pouquinho de tudo aqui da ferramenta. Mas aí, vocês devem estar se perguntando. Poxa, maravilhosa. Onde que eu compro? Acesse lá, tendadoescrepe.com.br Para você que está chegando agora, não me conhece, eu sou o Antônio Barbosa. Não se esqueça de clicar no botãozinho para se inscrever e ativar o sininho. Assim, sempre que a gente postar um conteúdo novo, você será notificado. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.